Os Telefonemas do Newton Ana Rita manda-me uma mensagem no Facebook e diz Newton, meu marido tem uma sorte já por duas vezes encontrou 20 euros em sarjetas na rua em Vila Franca Liga para ele E eu liguei Mas para ela? Não, não, liguei para ele Mas que parem, a Ana Rita está lá Ah, ok, vamos ouvir Estou Estou, boa tarde, Sr. David Sim, sim É o seguinte, nunca chegou, portanto, a fazer a entrega Quem está a falar? Pedro Afonso, aqui do Serviço Municipalizado Já é a segunda vez que esperamos pela entrega e depois não a chegou a fazer Entrega? Entrega de quê? Não estou a perceber Portanto, é a entrega do numerário Estou? Estou Boa tarde Boa tarde, quem fala, por favor? Ana Rita, querendo falar com quem? Estava a falar com o Sr. David por causa da entrega do numerário Estou a falar aqui do Serviço Municipalizado Entrega de? Entrega do numerário Não estou a perceber, desculpe Portanto, o Sr. David, neste caso tenho que falar com ele Porque, portanto, é a pessoa que está a ser visada Não fez a entrega do numerário Não receberam a carta registrada, não? Não Sim, mas trata-se de quê? Portanto, o Sr. David foi notificado para fazer a entrega do numerário Por carta registrada aqui, através dos Serviços Municipalizados E não efetuou O Serviço Municipalizado Não estou a perceber a conversa Mas eu vou passar para ele, está bem? Ok, com certeza, muito obrigado Não recebi nada disso? Estou Estou, Sr. David, não recebeu, portanto, a carta registrada? Não Não recebi nada disso Pronto, de qualquer modo estamos a reforçar com esta acariação Portanto, tem que fazer a entrega do numerário, certo? Mas o que é que é isso? Explique-me o que é que é isso Portanto, todo o numerário que seja recolhido Em espaços que pertençam à autarquia Tem que ser entregue à autarquia Portanto, todos os valores que sejam recolhidos em espaço que pertençam à autarquia Têm que ser entregues à autarquia O Sr. David não fez nem o preenchimento do modelo 622 Nem a entrega desse numerário Mas o que é que eu tenho que fazer para perceber isso? Portanto, neste caso, é o preenchimento do modelo 632, como estava a dizer E é feita a entrega, portanto, dos valores junto dos serviços municipalizados Não estou a perceber nada disso, desculpe Os valores que o Sr. David recolheu Não recolheu o quê? Eu não recolhi nada O Sr. David já recolheu, portanto, em Vila Franca recolheu os valores, certo? Pai, desculpe, mas eu não estou a perceber nada disso Eu não recolhi nada O Sr. David recolheu o numerário já por duas vezes Portanto, já é reincidente, o que, por norma, até conflui em Coima Não recolhe nada, desculpe lá Portanto, recolheu o numerário, obviamente, estando... Olha, você está a interpretar mal Desculpe Isto é conversa de sinistro Estamos a falar a... Mas se conversa de sinistro, porquê? Eu não estou a perceber Expliquei, é a esposa, a senhora é a esposa Sim Portanto, a esposa Há pouco eu expliquei Tem que fazer a entrega do numerário Obviamente, se passar para o final do mês de Abril Começa a contar junto da sede de juros De qualquer maneira, irá receber a carta registrada Que até estranho não ter recebido, que enviámos já no passado dia 22 Eu não recebi nada, nem recebi coisa Eu nem fiz nada para a Câmara, nem fiz nada para a coisa O senhor, desculpe, diga-me isto outra vez, por favor Vamos a ver uma coisa O senhor, David fez a recolha Já é a segunda vez que faz a recolha Recolha de quê? Desculpe, mas tenho que dizer o que é que se trata A recolha do numerário Mas recebeu alguma coisa indevida? Do numerário que recebeu indevidamente? Ah, dá uma... Ah, olha isso Eu é continuista, eu é que estou aqui Ai meu Deus, eu não acredito Você vai buscar a carta ao correio Ai meu Deus do céu Ai, eu não acredito isto O David já tinha ido ao correio ver se estava logo a carta Ah, tão bom Ai, ai, tive que devolver dinheiro encontrado na sarjeta Era muito bom Ela mandou-me depois uma mensagem a dizer É que eu não estava à espera que tu fosses por ali Ah, tão bom RGFM, café da manhã